Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam ótimas, hein? Qual é a dica de hoje, Lili? Hoje eu preparei esse modelito, gente, olha que coisa mais fofa, super fácil, tá? Principalmente para as meninas que são iniciantes para fazer essa peça diferente, tá? Vamos chamá-la de Tiara Jardim Encantado. Olha que escândalo que ficou, tá? Olha, lindo, lindo, lindo. Então vamos lá, vamos embora aprender a fazer essa coisa maravilhosa, porque o assunto agora vai ficar sério. E para fazer, tá? Essa Tiara, o que nós vamos precisar? Eu vou estar encapando o arco, a tiarinha de dente, tá vendo? Ó, essa daqui é a Flexível. Ah, Lili, onde você encontra essa tiarinha? Na Pintando e Bordando, tá, gente? Tanto no site, quanto nas lojas. Eu usei essa fita aqui, que é da Sinimu, tá? Achei super, as cores caíram bem. Dois pedacinhos, tá? De fita número 2, 3,5 cm. É a fita número 2 para acabamento, tá bom? Então, ó, Tiara, dois pedacinhos de fita branca, número 2. A fita, para poder estar encapando. O arquinho pega mil. Cola. Se você quiser usar dupla face ou qualquer outro tipo de cola, a seu critério, tá? E para o laço, nós vamos usar um pedaço da número 9, na cor azul, de 22 cm, tá? E um pedaço, tá? Da número 9, da Sinimu, de 46 cm. Nós vamos usar a número 2 e a número 9, tá? Dessa fita. Ah, Lili, eu não tenho. Então, você usa a que você tiver, tá? Gabarito de 10 cm para fazer o laço, tá? Florzinha prensada. Florzinha prensada. Aqui, tá vendo? Nas cores que você quiser. Eu vou usar as cores que tem na fita. E as borboletinhas, que são as de tecido, gente. Essa borboletinha aqui, eu vou deixar o contato, tá? Dela. É da Naelle. Ela já vem pronta para uso. E eu vou estar mostrando como que eu fiz para cortar e para finalizar. Também vou usar, tá? Aqueles brilhinhos que vende em loja de unha. Ah, Lili, que loja é essa? É aquela que vende produto para crigel, para fibra, essas coisas. Pauzinho para pegar. E a cola T6000, para poder colocar esses brilhinhos, né? E para o laço, para o acabamento do laço, eu vou usar um pedaço de 4 cm da fita número 2. Agora, eu vou arrumar tudo. Vamos lá, meninas? Para começar, tá? Nós vamos encapar o arquinho. Eu vou estar mostrando o acabamento, tudo bonitinho, tá? Então, você vai pegar a cola, aqui, ó, eu vou começar dessa parte aqui, tá? Na altura... Aqui, ó, na altura de 3 cm. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu coloco a fita número 2 aqui. Aqui, na parte de cima, eu vou colocar um pouquinho de cola, tá? Ó. E vou colocar a fita número 2 aqui. Em que altura? Que fique na metade, tá vendo? Ali, ó. Bem na metade, ó. Vou passar um pouquinho de cola aqui por cima da fita. E vou seguir encapando. Vamos lá? Aí, eu vou pegar a fita. Fazer isso aqui, ó. Ok. Aqui, eu vou pegar na mesma altura. E vou colocar a fita novamente, tá? Desse lado. E vamos seguir com a fita número 2, encapando, ó. Agora, eu vou cortar um pedaço da fita número 2. Vou selar as pontas, tá? Passar a cola aqui. E, ok. Agora, eu pego aqui, ó. Cola aqui. E cola aqui. Eu vou fazer isso aqui, gente, ó. Prontinho. Ó. O mesmo, eu vou fazer aqui. Do outro lado, ó. Cola aqui. E cola aqui. Ali, ó. Eu dobro uma parte, tá? Deixa eu pegar pra vocês verem. E dobro a outra parte. Fazendo o acabamento. Tá vendo, ó. Ficando dessa forma aqui. Bem lindo. Viu? Agora, eu vou deixar ele aqui de ladinho. Porque nós vamos para o laço. Então, vamos lá. Eu vou pegar a fita de 22 centímetros. E vou selar as pontas. Dessa forma aqui. Agora, eu vou pegar aqui o meio, tá? E vou marcar o alfinete, ó. Abri. Tá? Eu vou pegar um lado das pontas. Vou passar. E vou pegar o outro lado das pontas. E vou passar ali. Tá vendo? No alfinete. Olha lá. Ficando dessa forma aqui, ó. Vou deixar esse laço quietinho aqui. Enquanto nós vamos montar, tá? O outro laço. Então, ó. Eu pego dessa forma aqui, pra fazer o cruzado. Ó. Desci. Passei reto atrás. Agora, eu vou subir. Ali, ó. Reto. E vou encontrar. Dessa forma aqui, ó. Não tem problema. Essa fita aqui. Essa parte da fita ficar pra cima. Por quê? Porque eu vou colocar o outro laço agora aqui. Pra poder ir pro alinhado. Viu? Ficou desse jeitinho aqui. Agora, nós vamos pegar. Essa. Aqui, ó. Esse meio. Esse encontro aqui. E vou colocar retinho aqui. Tá vendo? Onde vai ser o alinhado, ó. Aí, nós vamos pegar a agulha com linha. Eu uso linha de pipa, tá? Um. Entrando por essa parte aqui. Essa parte aqui é de cima. Então, ó. Um. Dois. Então, vamos sair aqui, ó. Vamos segurar. Ó lá. Dois. Dois. Bem aqui na ponta. Tá? Agora, ó. Três. Quatro. Ali onde saiu. Deixa eu tirar logo esse alfinete aqui, ó. Quatro. Cinco. Cinco. Ó. E seis. Aqui onde a agulha saiu. Olha, pode observar que pra ficar bem bacana, é bom você deixar os pontos sempre na mesma largura e retinho, tá? O alinhado é a alma do laço. Agora, nós vamos puxar e fechar. Ali, ó. E ele já vem armado, ó. Ele já arma direitinho. Aí, eu vou voltar. E vou voltar novamente, ali. Agora, nós vamos cortar. Aqui. E vamos fazer aqui, ó. O acabamento. Vamos lá? Então, eu vou pegar esse pedacinho aqui, da fita número dois. Vou virar o laço. Vou colar ela aqui, tá? Dessa forma aqui, ó. Bem no meio. Ó lá. E deixa aqui. Agora, nós vamos pro acabamento com a outra fita. Que é a mesma que foi encapada o arquinho. Então, ó. Eu vou dar uma volta. Centralizando. Ali. Aqui. Aqui. Pronto. Isso. Tá aqui. Vamos lá. Que lindo. Agora, nós vamos adaptar no arco. Na altura. Lili, que altura que eu coloco? De 13 centímetros, gente. Eu sempre uso, ó. Essa altura aqui, tá? De 13 centímetros. Então, nós vamos colocar a cola aqui. E eu vou colocar o laço dessa forma aqui. Vou deixar secar um pouco. Olha que coisa mais linda que ele já fica. Só o laço, gente. Olha isso. Precisa mais nada, né? Precisa sim. Desse modelo aqui, precisa. Agora, nós vamos colocar, ó. Cola quente aqui. Eu vou pegar esse daqui e vou trazer pra cá. Tá? Isso aqui é o acabamento pro laço ficar mais firme, tá? Ó. E vou fazer isso aqui pra cá. Olha lá que lindo. Prontinho. É só pra poder dar mais segurança para o laço. Então, enquanto tá secando, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra estar cortando essa borboletinha, tá? Uma eu já deixei prontinha aqui. Vamos lá cortar outra? Ó. Esse daqui tem uma vantagem, tá? Você não precisa passar produto nenhum. Ele já vem prontinho pra você finalizar. Então, ó. Você vai pegar. Eu pego aqui, tá? A borboletinha de tecido. E vou fazer isso aqui, ó. Vou contornar. Eu deixo um pedacinho da parte, ó. Eu não esfio o tecido, porque ela já engomou. Ela já entrega prontinho, tá? Pra uso. O link dela eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, ó. Vou deixar o Instagram dela e o WhatsApp. Olha aqui. Ó. Prontinho. Ali, ó. Deixa eu tirar mais um pedacinho daqui. Ó. Ficou dessa forma aqui. Agora, eu venho e dou uma selada. Eu gosto de vir pra poder tirar o excesso ali, ó. Feito isso aqui. Olha lá. Ficou linda, né? Eu dobro ao meio. Bem ao meio certinho. E dou uma selada aqui. Pra borboletinha ficar, ó. Dessa forma aqui. Tá vendo? Com a dobrinha assim. Então, é desse jeito aqui que eu faço a borboletinha, tá? Eu não corto bem no desenho, não. Eu corto um pouquinho antes ali, ó. Dessa forma aqui. E ele não esfia, viu? Agora, vamos lá. Vamos finalizar. Agora, ó. Eu começo. Cola quente. Vou começar aqui, ó. Cola quente aqui. Aí, eu pego uma florzinha e coloco aqui, ó. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Desse outro lado. Cola quente. Vou colocar outra florzinha aqui. Aqui. Encaixando uma com a outra. E a mesma coisa aqui, desse lado, ó. Vamos lá. Daqui. Ok. Olha lá. Tá? Aqui, eu já vou começar preenchendo com a florzinha. Tá vendo? E eu vou colocando bem coloridinha. Tá vendo? Agora, eu vou colocar desse ladinho aqui. E eu empurro um pouquinho ali, ó. As pontas. Olha lá. Dou uma empinadinha. Tá vendo? Deixa eu selar aqui essa daqui. Ali. Aí, venho pro lado de cá. Coloco. Mais uma assim aqui. Então, vamos lá. Valeu. Faço esse encontro aqui, levantando, ó. Agora, venho aqui do lado de cá. Vou colocar uma azulzinha, ó. Então, ó. Prontinho. Esse lado, tá? Agora, vamos pro outro aqui, hein. Vou colocar um amarelinho aqui. Valeu. Vamos preencher. Desse outro lado, eu vou colocar uma lilás. Cadê a lilás? Ó. Sempre deixando ela arrebitadinha aqui. As pontinhas. Uma de encontro com a outra. Tá? Pra dar movimento à altura. Então, ó. Deixa eu pegar uma verdinha aqui. E agora, eu vou colocar a borboletinha, tá? Então, eu vou colocar a borboletinha amarelinha aqui. Dessa forma. Ó. Ó lá. Eu passo um pouquinho de cola quente. Coloco a borboletinha aqui. E aqui também, ó. Vou colocar ela voando aqui. Faço isso aqui, ó. Prontinho. Viu? Agora, eu vou seguir aqui e colocar mais três flores. Então, a rosa. Daqui. A rosinha, ó. A amarelinha. E a azul. Vamos lá. Vamos nessa sequência aqui, ó. A amarelinha. Amarelinha. E agora, vou colocar uma azul aqui. Prontinho. Ainda dá pra botar mais uma assim aqui, ó. Vamos colocar mais uma verdinha aqui. Isso daqui. Ando. Prontinha. Chegou a hora de colocar agora os brilhos, tá? E eu uso esse pauzinho aqui, ó. E se pega. E a etiquetinha também, né? Então, vamos lá? Eu vou pegar aqui a T6000, tá? E vou colocar gotinhas aqui dentro, ó. Agora, eu vou pegar aqui os brilhos. Eu pego o maiorzinho, porque esse aqui tem vários tamanhos. E vou colocar aqui. Não é normal assim, ó. Vou só pra dar um toque. Pode colocar aqui também meia pérola, tá? Se você não tiver esse brilhinho aqui, você pode estar colocando também a meia pérola, que vai ficar lindo. E aqui na borboletinha, ó, eu vou colocar umas pedrinhas. E aqui na borboletinha, ó, eu vou colocar aqui. E vou fazer mais um corpinho aqui, ó. Vou pegar aqui os brilhinhos menores, tá? Ali, ó. Vamos colocar aqui bem o corpinho da borboletinha. Agora eu faço aqui, ó, um risquinho. Com a T6000, porque nós vamos colocar aqui, ó. Tá? Um brilhinho assim, só pra dar um toquezinho a mais, ó. Olha aqui. Deixa eu virar isso aqui. Pô, ao contrário. Olha que lindo que ele fica, gente. Tá? E... Prontinho. Mais uma tiarinha. Vou colocar a etiquetinha. Ela é a assinatura, né? E prontinho. Olha que escândalo, gente. E aí, vocês gostaram? Comenta aí que eu quero saber o que vocês acharam. Lili, qual a sugestão de preço pra essa peça? Bom, eu vou tá vendendo a R$ 26,90, tá, gente? É econômica? Sim, tá? Dá um trabalhinho de colar as pedrinhas, mas é super bacana, tá? E tá valendo. Acredito que acima de R$ 26,90 tá um ótimo valor. Até porque é uma peça bem diferente, tá? Tá aí mais uma dica pra vocês. Espero que vocês aproveitem, que vocês façam bastante, que vocês vendam muito. E Lili, qual a mensagem que você deixa hoje? Aproveita, tá? Que a gente tá chegando aí no fim de ano, tá? Tá no finalzinho, né? Pra agradecer mesmo que tenha sido um ano muito difícil. E olha que eu digo isso com bastante experiência. Esse ano de 2021, ele foi um ano que eu pude conhecer um milagre na minha vida. Um ano que eu pude ver que Deus ainda realiza sonhos. Que eu pude sentir a sua misericórdia na minha vida. Eu pude sentir o seu amor. Eu acho que de todos os momentos que a gente vive, a gente tem que fazer da dificuldade a oportunidade. De crescer, de amadurecer, de somar. Foi um ano bem complicado pra mim. Mas eu quero levar as coisas boas que esse ano me trouxe. E esse ano me fez conhecer. Me fez ver que Deus ainda opera milagres. Que Deus ainda realiza sonhos. Que Deus ainda é misericordioso. Que Deus nos ama de uma forma linda. E que o ano que está começando, eu quero começar com tudo isso. Com toda essa certeza pra fazer um renovo na minha vida. Pra que Deus venha e se faça presente. Na minha e na sua. Então, eu te desejo esse renovo. Eu te desejo que você leve desse ano apenas as coisas que você aprendeu e que somou na sua vida. E que Deus deixe pra trás tudo aquilo que te feriu. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.